Quando você vê uma arquitetura como a do Oscar, por exemplo, ou de outros arquitetos, como a do Midland, Hidd, e agora os arquitetos todos que o mundo está produzindo, Enzo Piano, os japoneses, você percebe que tem uma coisa além de criar uma cobertura, quer dizer, de criar uma proteção às intempéries. É criar uma espécie de lugar, e esse lugar ser único. Um lugar único. Estive num lugar. E esse tipo de sonho, de delírio, de vontade, é um motor para o trabalho de arte. E tem uma história que eu gostaria de contar para você, que você que trabalha em Brasília e gosta de Brasília. Eu fui convidado uma vez para fazer uma intervenção numa parede branca do Niemeyer, que era a parede do Palácio do Itamaraty, onde os diplomatas estrangeiros apresentam suas credenciais para o Presidente da República. Então fica o Presidente da República com seus ministros, os diplomatas estrangeiros e o embaixador que chegou leva suas credenciais e entrega para o Presidente da República. E é uma parede completamente vazia. Eu não vou, a não ser por pedido dele, criar uma distração ali. E aí o cara ficou, que era amigo meu, arquiteto, tal, ficou meio, pô, assim, tal, e chegou aos ouvidos do Niemeyer, que me agradeceu. Falei, eu soube que você não aceitou fazer intervenções naquela parede. Quero lhe agradecer. Então eu tenho uma relação com a arquitetura, quer dizer, muito limpa.